Diz-me como é que eu te posso fazer feliz, sempre me dizes como é que eu te posso fazer feliz. Como é que eu te posso fazer feliz? Como é que eu te posso fazer feliz? Todos conhecem o Lucas. O menino faz as outras pessoas felizes. Lucas, hoje somos nós que vamos fazer feliz. O que é que achas? Eu estou mega contente, que ainda não acredito que tu fizeste um risco. Fiz o quê? Fiz os seus bilhetes. Estás feliz? Estou bem. Eu fiz o Lucas feliz. O Lucas, ninguém me faz feliz. Fiz o Lucas feliz.